Qual a importância de ter um ótimo marketing para sua loja de capinhas personalizadas? Muito prazer, eu me chamo Gustavo e faço parte do Arte na Capa. E nesse vídeo, vim revelar algumas dicas a respeito desse assunto. E aí Gustavo, eu tenho já loja, tenho vários produtos tops, como é que eu alcanço mais clientes? Sim, o marketing está ligado muito a isso, a alcançar mais clientes para sua loja ou para os seus produtos personalizados. E nesse vídeo, vamos falar algumas maneiras práticas de você conseguir isso. A maneira mais eficaz de você conseguir mais clientes não é mais entregando panfleto, ou botar um banner na beira da estrada, ou pagar uma pessoa para ficar distribuindo cartaz por aí. Não, a maneira mais prática de você conseguir mais clientes para sua loja é utilizando o tráfego pago. Tá ok? Poxa Gustavo, mas é vantajoso? Como assim? Hoje em dia, a maioria das pessoas, tipo 90% das pessoas tem telefone. E todas as pessoas que têm telefone, a grande maioria delas tem redes sociais, como o Instagram, o WhatsApp e o Facebook. Tá ok? E você pagando com apenas R$10, você consegue alcançar mais ou menos aí 5 mil pessoas. Foi como a gente já falou em outros vídeos. O que você acha mais fácil? Sair de porta em porta, batendo na porta para deixar um panfleto seu, ou marcando a localização no Facebook, pagando ele para chegar nas casas dos moradores ao seu redor. O que você acha que é mais prático e mais rápido de ser executado? Poxa, mas é complicado, Gustavo. Não, não é complicado. Qualquer tutorialzinho básico aí no YouTube, você consegue ter grandes resultados com pouquíssimo dinheiro. Então, essa é uma das melhores formas de você conseguir alcançar mais pessoas. Porque se imagine a situação. Você já tem uma loja top, só que ela não está bem localizada. O que adianta você ficar gastando dinheiro com um banho em beira de pista, onde pessoas que passam com carro ou ônibus veem sua placa? O que isso adianta? Por exemplo, há muitas pessoas que acreditam ainda em outdoor. Não que não funcione, funciona. Só que é um preço muito caro para pouco resultado. Você tem muito mais resultado usando o tráfego pago no Instagram, no Facebook, no YouTube ou no Google. Você tem muito mais resultados anunciando assim. Poxa, Gustavo, mas quantas capas eu preciso fazer para pagar esse investimento aí de anúncio? Como precaução, eu recomendo você separar uma porcentagem por capa. Como assim, Gustavo? Separa 1% das capas, do seu lucro das capas, para você continuar divulgando, para você continuar criando anúncios para atrair mais pessoas. E você vai ver que essa é uma ótima forma de você estruturar os anúncios, o marketing da sua loja. Além disso, para você estruturar bem o marketing, como a gente já falou em outros vídeos, você precisa ter um catálogo. Você precisa ter produtos pés-postos para o cliente poder escolher. Poxa, mas você não falou que a gente trabalha com produtos personalizados? Sim! O cliente vai escolher à medida que você dá variedade para ele. Você vai incentivar a imaginação do seu cliente. Já pensou? O cliente chega na sua loja, só tem duas opções de capa? Ou você está atraindo mais pessoas para o seu Instagram, por meio do anúncio, ele entra lá no seu destaque, só tem duas ou três categorias de segmentos. Por exemplo, um de time de futebol, um de série, e o outro de anime. Não tem mais nada. Para que você está trabalhando num ramo tão abrangente se você não dá a oportunidade do cliente sonhar com aquilo? Além disso, como a gente tocou, são produtos personalizados? São, mas você tem que ajudar o cliente a vislumbrar o seu serviço. A ele imaginar como ficaria a capinha dele com o nome dele. Você tem que dar opções, você tem que trabalhar com a memória dele, com os pensamentos dele, porque isso vai facilitar e muito você alcançar mais clientes. Além disso, se você estiver zerado e começando do absoluto zero e não tiver como investir, tem formas práticas de você anunciar sem utilizar tráfego pago, sem precisar investir. Mesmo você falando, mesmo investimento para tráfego pago sendo muito pouco, e você falou para mim que não está, Gustavo, não tem como pagar anúncio agora, eu estou zerado. Anuncie em todos os grupos da sua cidade. Entre nos grupos que falam de roupa, entre nos grupos que falam de tudo que é personalizado, caneca, chinelo, entre nos grupos de tudo que estiver envolvido os moradores do seu bairro. Por quê? Ao anunciar naqueles grupos ali com permissão, também nos grupos de Facebook, nos grupos de WhatsApp dos moradores da sua cidade, do seu bairro, você vai ficar conhecido. Se possível, dê um brinde para uma pessoa que seja muito conhecida no seu bairro e peça a ela uma ajuda para divulgar. Procure as barbearias e normalmente os moradores têm que cortar o cabelo, as pessoas gostam muito de cortar o cabelo. Vai num barbeiro desse, dá uma capinha personalizada, ele vai anunciar para os clientes dele que cortam fielmente com ele e vai passar confiança para o seu negócio. De princípio, para você conseguir atrair mais clientes e conseguir continuar tendo sucesso com a sua loja, você tem que transparecer confiança. Outra forma muito boa de você criar um marketing positivo para a sua loja, faça uma capinha personalizada, peça ao seu cliente para tirar foto. Lógico, nem todos os clientes vão querer tirar foto para a sua loja, tá ok? Mas a maioria que forem seus conhecidos ou clientes fiéis, venherem a se tornar clientes fiéis, eles vão sim permitir que você tire essa foto e essa foto vai dar credibilidade para o seu negócio que é muito importante no nosso segmento. Quanto mais credibilidade você tiver, muito menos esforço você tem para convencer alguém que seu produto é de qualidade. Vou te dar um exemplo. Imagine que seu primo comprou uma capinha conosco aqui do Arte na Capa e você viu no status deles a foto da capinha dele e ele segurando uma sacolinha indicando você vai sentir dúvida na hora de contactar a gente aqui para comprar uma capinha? Não. Você vai desconfiar se eu vou entregar ou não? Não. Você não vai ter essas desconfianças. E isso faz total diferença no nosso negócio. Afinal de contas, a gente não quer só conseguir 3 mil com capas um mês só. Mas a gente quer continuar com esse negócio e que ele seja rentável por quanto tempo a gente desejar. E para isso você tem que sempre se lembrar. A gente não tem o objetivo de só conseguir clientes novos, mas sim fidelizar. E se você não tiver transparência no seu negócio e um bom marketing, vai ficar complicado você manter isso por muito tempo. Fica muito complicado. você tem que transpirar transparência e profissionalismo para você demonstrar que tem um produto de qualidade. E assim você vai conseguir alcançar inúmeros clientes. Tá ok? Se vocês tiverem qualquer outra dúvida vocês podem mandar aqui no direct ou nos comentários. Lembrando também que a gente tem um grupo especial aí tudo sobre capinhas personalizadas no Telegram. Se vocês tiverem qualquer dúvida vocês podem contactar a gente também por lá que a gente vai ter o maior prazer de responder todos vocês aí. Tá ok? Até o próximo vídeo. E aí Tchau.